E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo, você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. Eu entendo tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e isso é a sua prova de bala, essa parada você vai ver no chão. Pois é, você foi esnove, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do pute do Bob? Pode crer, 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 pode crer. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Uau, hum, 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 hum. Quero que eu no time, é a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é organização maior do Brasil, minha função é bagunça ela, é a mesma daena. Hum, 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 hum. Então faça sua rima, e paga sua vida Por isso que eu vim te dizer, eu vivo sem ter vizida A sua doida, eu fiz coisa, eu morrei e morri Eu vivo, tipo, eu levo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, eu senti o gosto, veneno Nossa, o pai vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar Minha função quer te matar, porque cê beijou com o teu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do balão já mais tempo Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz Lightyear E todo menino vai falar que eu nasci em um brinquedo Por isso que agora foi noção, eu disse brilho Na verdade, mano, eu te jogo pra pra fé E aí cê vai falar que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito Guri embaixo da sala do teu tempo Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade, o seu talento não foi notório Sabe o que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário, procurando novos territórios Novas pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem requinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então sabe fácil na economização Giraçóis do Van Gogh Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão O Giraçóis do Van Gogh não Eu não sou o Van Gogh porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho o que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada, é isso que cê quer falar? Só que na minha frente você não pisou no Gueto O Giraçóis tá em cima do caixão E dentro do caixão dá o corpo do Barreto Essa aqui é a parada Sem mão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fãs que fala tá pinturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho, eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atuário? Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou, facilitou o meu trabalho Eu não facilmentei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir qualquer coisa é eu Então, cê não pode falar que é a minha última batalha Porque eu não sabia nem porque nasceu Cê disse que você é suicida Isso que eles querem, não sou homicida Porque diferente do discípio Quando eu rimo, eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida E também trague sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida Cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas nem pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei Pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sempre que eu vou morrer E a única certeza da minha vida é que a causa da minha morte não vai ser o JP Eu amo, meu Deus É o que eu nasci É o que eu nasci É o que eu nasci Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que eu não sou unigo Como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cada buitate Por isso que você é a copia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria A gente já chega aqui já consome E quando será lá embaixo também já precisa o nome Porque é moleque bom que a vida domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Enquanto sou eu que tô fazendo a rima Então dá um grito e deixa pra eles gritar E quando eles gritar cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimado sorteio Ninguém entendeu a briga É minha primeira primeira Tá ligado que louco Sobrando com o meu aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado mais eu perdi Mas igual o Chris Perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Então vou falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo E indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tá Mas igual eu na batalha aqui Eu já te desloco Mas esse papo de quem importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Sem maldade que essa é a parada Cê pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada? Não justifica o seu meio Eu sei quem é esse preço Mas anos não fica no meio Devei a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado o parceiro disso aí É foda que você chega lá em cima E quando lá em cima Você é assim você foi Não existe essa caminhada Cê tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem Exército de autoestima Quem tem humildade tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo e perde a vontade É porque nunca teve Um, dois, três, dois, um Isso é maldade camarada Você é um vacilão Até porque você vai comer na minha mão Porque o seu papo foi de vacilação Não é irmão letalha De onde eu venho letalha Eu sou meus irmãos Não vai falar de palma da mão Cê ainda me quer Sinceramente Cê não vai testar minha fé É porque eu sou como Josué Não tô na sola da sua mão Você que tá na sola do meu pé E sem maldade eu tô na salto Tô na sola do seu pé Pote joga bem mais alto E sem maldade é assim Minha rima é o bungee jump Eu pulei sem trampolim Ele vai me jogar pro alto Só que eu sou kamikaze Jogou tão alto que eu Pulei pra próxima fase Você é um atalho Ops na travassa Em cima do adversário Pulou pra prima fase Com essas rimas prontas Pulou pra prepotência Eu conto vocês contam Eu tô cego Calma que a boca vai segurar Eu conto vocês contam O mate inovou Uma, duas, três Antes que se tomou Aí me cansa Um, dois, três Lombo, mausopros na casa E sem maldade mano Eu tô aumentando a porrada Realmente eu concordo A ideia é construtiva E você fumou sativa Tô aguentando tomar a porrada Eu não tenho medo da esquina Ele vai me jogar pro alto Só que ele perdeu Tem um argumento que ele não compreendeu Contra o mate E você se fudeu Me joga pro alto Eu sou Red Lucha Quem tem mais asa que eu Eu vi que você diminuiu No seu vocabulário Eu tava citando a sua caminhada Você veio a citar Dos meus adversários Você falou sobre o Alê Depois você falou sobre o Torrente Eu não citei nenhum dos seus rival Essa é a maior prova Que eu já entrei na sua mente Então fica suave A batalha é um contra um E se você não tiver Aguentando meu mano Pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado Sobre a live Eu sou Jackson 5 Você falou sobre o Instagram Tá pronto pro like Eu tô ponto pro fight Você tá pronto pro fight Mas hoje você não tá pronto Eu sei que pra mim Você é cusão então Agora não ando good mais Porque eu vi tudo Que você falou Mas sabe porque Eu sou a rima de um sobrestry É O JT faz essa rima Muito foda Que incomoda Então respeito o pai A rima sai Ela volta como um escolta Como uma rebota na minha mente Sei que vou tentar na minha frente Eu falei do seu adversário Mano eu falei do oponente Eu falei que vou ter deculente Tá ligado mano Eu falei sim Eu faço assim Porque se você falasse sobre o seu rival Passaria o rote tendo só Falando de mim Não entendi Você é o arrombado Tinha falado que eu não era o seu rival E citou os manos do meu estado Não entendi Por isso abalei sua confiança Hoje eu vou arrancar sua cabeça Não vai se escorar Só do DJ do França Eu rimo a capela Já tenho uma cota Então isso me importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entende errado amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avariado Eu não entendo Porque o beat vai Mas você tá ligado Não é maluco Eu tava remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima e pus em tonação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento Não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo ele se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo né fi? Sabe que é o fato assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá sua Pi, pi, pi 3, 2, 1 Ele falou que vai dar presente Para a molecada Você não foi chás Mas isso aí você não fez Você mostrou que não é eficaz Quando nós crescemos A gente vê Que vai pra Noel Não é nada demais Você ilude as crianças E não faz o trabalho E deixa a expulsa Que a coroa faz Tudo bem Como então me encaro Elas são tristes meu mano O ano inteiro Que tem que ser feliz Um dia no ano Você fala de papai noel Agora meu mano Na derrota eu te toco Porque você é tipo papai noel Para ganhar batalha Só se você for um puxar saco Vai saco Eu não tô puxando Você não entendeu Que seu povo puxa saco Em nenhuma forma Que é metaforano Você quer falar Que eu tô puxando saco Uma coisa não tá interpretando Um saco preto Com seu corpo dentro Que eu matei E hoje tô carregando Você não tem força pra isso Sabe quanto que eu pego Isso é prestaria Isso é compromisso Você acha que vai prestaria Do papai noel Mas você nunca elaborou Você até ganha de mim Papai noel Só que você não treinou Nossa Olha que coisa Tá de pose Tão perto da virada do ano Cês entenderam até hoje Trocadilho muito fraco Cês entenderam como pode Mas tá em 2023 E ele por rima de 2012 Não E como que você nunca foi letal Mas não tamo em 2023 Tamo em 2022 Mesmo ano que o Big Torce pra nossa nacional Para com isso meu mano Cês sabem que isso me convém Sabe 2022 O otário aqui já tá pensando Na surrata O ano que vem Realmente o Bigão é foda Ele é o mano foda E eu tô surgindo O nacional que o Bigão rimou Eu tava no palco E cê tava assistindo Então calma lá Porque meu verso do inferno É o T1-2 estadual Quem é o maior campeão mesmo Rima pronta Inscrita Cê sabe que eu sou eficaz Cê tava no nacional E hoje eu tô te batendo Pra provar que quem vai lá Nem pra mim é tanto faz Cê tá ligado meu mano Como eu faço Pode ver que você se habilita Falou da minha vida E que eu não rima aqui E depois mandou contra o cantinho Uma rima escrita Uou 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 Uou